Oi gente, aqui pra falar pra vocês sobre as novidades da Repara o Dia de hoje Primeiramente o meu look de hoje, né gente? Estou aqui com essa blusinha Que é tipo um croppedzinho, né gente? Eu não sei de que eu ganhei Mas ela é muito bonita, né? Ela é azulzinha, com bolinhas Amo esses tipos de blusa, né gente? Estou aqui com essa lega, essa lega eu comprei na PagMenos, gente, olha só Tem um detalhe aqui, ela é azul, pra combinar com a blusinha azul clara Coloquei uma calça, né? Azul escuro e tudo mais, né? E ficou muito interessante Estou com essa sapatilha, né gente? O nome dela é Dani, né? E eu comprei ela em promoção na Casa dos Progressos, né gente? Então, né gente? Compartilhar com vocês Chapinha no cabelo, né gente? Estou há dias já com essa chapinha A franja tá até preta, olha só, que horror E tá crescendo também, esse dia tem que, ó Passar a tesoura, né gente? Passar a tesoura O cabelo tá escurinho também, olha só Mas tudo bem, né gente? Passei um batom Esse batom aqui é um... É um rosa, né gente? Se eu não me engano É da Colortrend, da Avon Estou aqui com esse colar de Jesus Cristo, né gente? Eu ia vestir o colar de São José, só que eu não achei Porque hoje é de São José, né gente? Hoje começa maio, né gente? Hoje começa maio Então, né? Estou aqui com esse arquinho fininho Comprei na RM É azul claro, né gente? Fitei a sobrancelha, vou ser protetor solar Batom, já falei com vocês Esse esmalte ao salsa Esse brinco eu ganhei na minha amiga Thais Bacetta Olha só que bonito Tem umas conchinhas, umas coisinhas Estou com essas duas pulseiras Preto e azul Ganhei na minha mãe Esse daqui eu ganhei de uma tia minha Pra falar pra vocês Primeiramente uma reflexão Para o dia de hoje, né gente? A gente tem que fazer valer a pena Cada dia da gente Se esforçar Ontem a gente foi na missa Estava muito boa a missa, né gente? A gente sentou no cantinho Com a minha irmã Pri Estava boa, né? Estava legal Passou rápido Mas estava boa Estava abençoada, né gente? Graças a Deus Eu tinha ido de roupa de calor Esfriou Passei um frio danado, gente Vocês não fazem ideia Então, né gente? Hoje eu estou pretendendo Fazer a cartinha da minha irmã Pri De aniversário Porque Digamos assim Que vai estar bastante puxado, né gente? Depois dos outros dias Então é bom a gente já adiantar Já fazer as coisas Eu ia fazer na quarta-feira Só que eu falei assim Poxa vida, dá pra fazer hoje Vou fazer hoje Então, né gente? Olha só Eu Vou me despedir hoje Desse caderninho Hoje ele acabou Mas assim Tem coisas nele aqui Que eu vou usar Como por exemplo As postagens, né gente? Hoje eu não consegui postar nada Tive que fazer outra ordem De postagens Como vocês podem ver Outra ordem de postagens Graças a Deus O filó foi devolvido Pro agernor, né gente? Isso que é o que mais importa Agora, né? Depois de tanta coisa ruim Que ele passou O Brasil inteiro passou Sofreu junto com ele Graças a Deus Ela está de volta pra ele Hoje de novidades Temos, né? Hoje é o último dia Da minha irmã aqui em casa Da minha irmã No dia de férias Vai deixar muitas saudades, né gente? Porque a gente viveu Muitos momentos juntos aqui, né? Comendo pão de queijo Dando risada Assistindo novela Passeando Nós fomos pra Águas de Santa Bárbara E ela vai deixar muitas saudades, né gente? Hoje começando mais um mês Maio Hoje é dia do trabalhador E dia de São José Né? Hoje estou de novidades, né gente? Hoje eu não sei O que vai ser de janta Mas amanhã a gente volta A fazer janta também Também tem isso, né gente? Que vai ser puxado Hoje eu também tenho que Fazer outras coisas De aniversário da minha irmã Pri Também, né? Em alguns lugares aí Então hoje tem, né gente? Olha só Hoje eu tenho que terminar A rede social Terminar não, né gente? Eu fiz uma nova ordem Hoje vai ser o dia 1 Mais o dia 12 Do 3 Tem que escutar os álbuns Da Taylor aí Atrasado, né? O Fiales Esse daí Versiou E também O Spikinal Daí o que mais temos, né gente? Hoje eu tenho que Se estilar a casa De papel Né? Se estilar a casa De papel E o que mais Temos de novidades, né gente? Essa é a cartinha Da minha irmã Pri E é isso As novidades da Reparudir de hoje E é isso E é isso